Bem-vindos ao Luca. Essa é a casa de três cozinheiros que cozinham com paixão. Eu sou a Lu. Cresci vendo meu pai na cozinha, criando pratos com talento e paixão. É daí que vem a minha grande vontade de ter um restaurante. Estudei gastronomia para me aprimorar. Foi lá que eu conheci meus sócios e parceiros, a Carol e o Maurício. Nós três temos esse jeito simples de cozinhar. E essa empatia se traduziu na ideia de abrir um lugar que tivesse a cara da nossa casa. A melhor parte de cozinhar é poder ter liberdade para fazer isso. Aqui no Luca nós queremos que as pessoas se sintam acolhidas e à vontade, assim, para pegar um livro na estante, por exemplo. E os livros são a fonte da nossa inspiração. A nossa cozinha tem uma alma italiana, que o objetivo principal é a valorização do ingrediente. Nós tentamos usar os produtos regionais como fonte de inspirações. Como a Carol falou, nós temos um jeito simples de cozinhar, mas temos um cuidado especial na finalização dos pratos.